Então, ao que me parece, as coisas estão amadurecidas para uma decisão. Então, eu venho aqui, não vou poder permanecer, mas venho aqui para dizer, vim me integrar das coisas, em que as coisas estavam, e vejo que posso sair daqui com essa tarefa, de marcar um encontro rapidamente com o ministro Carlos Lúcio, e vamos tentar fazer com que ele assuma o compromisso de conduzir essa bandeira com afinco. Tem outras responsabilidades do ministério, mas me parece que, até em homenagem ao velho Brizola, que está lá, ainda talvez sofrendo alguma agonia adicional, tendo em vista aquilo que vocês estão enfrentando aqui na Terra. De qualquer maneira, eu deixo o meu abraço e já vou sair daqui para fazer contato com o ministro Carlos Lúcio, e ver se agendamos, ainda esta semana, no máximo a outra, um encontro para que ele diga assim, olha aqui, olha, eu vou botar esse pião mais uma vez na unha e vou tentar contribuir para precipitar esse acordo. E a senhora, lembra, o ministro, que ele já se prometeu isso na Câmara, e que ele disse lá, a quase esse grupo todo aqui, talvez seis, dois meses lá, que ele estaria, nós éramos trabalhadores, e que ele jamais me esqueceu, o Partido Trabalhador jamais esqueceu, o PDT jamais esqueceu. É, e tem nada, essa ação de constitucionalidade, mas eu quero me concentrar, assim, numa deliberação de, como é que diz, de não perder isso, quando nós temos muitas atividades, quando nós estamos assoberbados com atribuições, o tempo passa muito depressa, nós não percebemos, de repente a semana acabou, o mês acabou, é uma audiência aqui, não, então, ele, como ministro do trabalho, e pela própria natureza dele, ele se envolve em muita coisa, e procura ir aqui e ali, ele procura não faltar, mas isto faz com que ele também se distancie de uma outra coisa. O que eu quero ver é se ele, compreendendo o problema, com as informações que vão ser levadas, ele diz assim, eu vou reservar parcela expressiva da minha preocupação para tentar contribuir para encerrar essa agonia. Então, eu acho que ele pode fazer isso, estou convencido de que ele fará, e vamos ver se o advogado é que previu, para agosto, etc. Vamos ver se com o envolvimento mais acentuado do ministro Carlos Lupe, essa equação toda possa ser resolvida. Então, vamos lá, é acelerar isso. É o elemento catalisador, eu sempre fui péssimo aluno de química, mas aprendi uma coisa, que o elemento catalisador é para precipitar a reação, então, vamos ver se o ministro Carlos Lupe assume e cumpre esse compromisso. Está legal? Um abraço para vocês aí. Agradecendo mais uma vez ao deputado Paulo Ramos, que, como sempre, em todas as vezes, sempre esteve conosco nas nossas lutas, e nas lutas de rua, todas as lutas que nós nos discutimos de fazer. realmente, o que o deputado Paulo Ramos falou, é importante a gente descobrir, movimentar o ministro, e descobrir o porquê que o ministério não está sendo representado, uma vez que foi por isso que, quando foi montado esse grupo de trabalho, e que estava, saiu no diário oficial, que estavam nesse grupo, a AGU, o Ministério da Previdência, o Ministério de Planejamento e Gestão, além da AGU, e o Ministério da Fazenda, e não tinham incluído o Ministério do Trabalho, nós fomos à Brasília, fomos movimentar as nossas diretrizes, o nosso pessoal, as pessoas que nos ajudam em Brasília nessa nossa luta, para que colocassem dentro desse grupo o Ministério do Trabalho. Tivemos muito apoio do presidente do PDT, do próprio ministro, ministro que disse que teria realmente que entrar, através do presidente do partido dele, o deputado Vieira da Cunha, que mandou, nós temos até esse ofício que ele mandou para a AGU, outros parlamentares, como o senador Crivella, que falou pessoalmente com o ministro do AGU, a deputada Lucena Gerro, que também mandou um ofício, o senador Flecha Ribeiro, que além de mandar o ofício, se dispôs a fazer uma audiência pública conosco no Senado, então, e conseguimos que o Ministério do Trabalho fosse incluído nisso. Não sei porquê, segundo eles, segundo a EROS, o Ministério do Trabalho não tem tido representante nesse grupo de trabalho. que está sempre aí ajudando a gente também na questão da vida, na relação do governo da Vale também. Tem aqui também o companheiro Cruz, também do Sindicato Municipal do Rio de Janeiro, que também está sempre apoiando a gente aqui nessa briga, pelas soluções para questões de VARG e a EROS. Tem vários colegas também que são advogados aqui também. Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade concebida para falarmos um pouco sobre os assuntos de interesse de vocês. Agradecer ao presidente, agradecer a Reinalda, Maria aí pela ajuda e a presença de todos. E a respeito desse seminário que o Reinaldo acabou de comentar, isso é muito importante para que a gente faça com todos os advogados que atuam nessas causas de VARG para que a gente caminhe no mesmo sentido. Desde que nós começamos com essa briga em 2005, muitos advogados se aliaram e nós caminhamos aí em conjunto, mas muitos foram atirando para o outro lado. Nós temos uma necessidade de caminharmos juntos para chegarmos ao objetivo. E eu já falei com o presidente que assumiu agora a semana passada a Associação dos Advogados Trabalhistas do Rio de Janeiro e vamos tentar ainda fazer em julho agora esse seminário patrocinado pela CATE antes que o Supremo Tribunal reabra, que vai reabrir em agosto e certamente será publicado o acordo do caso do STF da nossa colega Tereza Fel que está aqui em agosto. Então, nossa ideia é fazer isso antes que o Supremo reabra para que a gente tente esclarecer algumas coisas que andaram aí na imprensa circulando. Eu fui convidado para vir hoje aqui exatamente com esse intuito. Nos dias 27 e 28 de maio nós chegamos lá em Brasília, 27, uma quarta-feira com o julgamento da nossa equipe do PDT e no dia 28 o julgamento de um recurso extraordinário da Tereza Fel na sequência do julgamento da quarta-feira dez minutos após o julgamento a imprensa já começou a noticiar aquilo que não havia acontecido lá dentro. Nós viemos embora na quarta-feira e fomos surpreendidos na quinta que o processo da Tereza Fel não iria entrar em pauta mas sorrateiramente colocaram e nós voltamos correndo para Brasília no dia seguinte. tanto que o grupo que nos acompanhou na quinta-feira nem retornou ao Brasil e na quinta-feira foi julgado efetivamente o caso que se relaciona à competência da Justiça do Trabalho. Muito se falou aí na imprensa mas efetivamente o que ocorreu no julgamento não é o que está noticiando. Nós temos duas questões técnicas que eu precisava passar para vocês que dizem respeito a esse julgamento. primeiro é a ação direta de inconstitucionalidade que nós entramos pelo PDT arguindo a inconstitucionalidade de dois artigos específicos da lei de recuperação. Nós atacamos objetivamente o artigo 141 que trata da sucessão a indesistência da sucessão na falência e atacamos o artigo 83 que trata da limitação dos 150 salários mínimos. Essa questão foi examinada pelo STF que acabou julgando constitucionais esses dois artigos entendendo que não é inconstitucional retirar a sucessão no caso da falência. Na verdade onde a gente atacava a questão da lei de recuperação no tópico da falência era porque nós entendíamos que a lei de recuperação criou uma nova fórmula 悰 o e eu ou ou ela